Câmara Municipal da Praia faz balanço positivo do seu primeiro ano de mandato, sob o lema Uma Praia para Todos. Francisco Carvalho afirma que este percurso de 12 meses serviu para provar que é possível fazer política de uma forma diferente. O presidente da Câmara da Praia, Francisco Carvalho, completa este sábado 20 de novembro um ano do seu mandato. E para assinalar a data, estão programadas uma série de atividades para comemorar a efemérite. Nesse sentido, a Câmara Municipal da Praia promoveu num dos hotéis da capital um encontro intitulado Um Ano de Gestão de Território. Francisco Carvalho diz ter defendido e continuará a defender a ideia de uma praia para todos e para tal, os resultados e as respostas têm de ser abrangentes também para todos. O balanço é positivo, no entanto, diz não ser possível resolver os problemas de uma só vez. Ao longo deste ano, medidas muito concretas relacionadas com a questão do território, que todos nós sabemos é uma questão central aqui no nosso município. Nós queremos provar, queremos demonstrar que, de facto, é possível fazer política de uma forma totalmente diferente, com seriedade, com verdade, e trazendo novos exemplos, novas referências. Tem, por exemplo, em relação à questão da gestão do território, que nós temos, pela primeira vez, aqui no município da Praia, depois de 30 anos de abandono, eu diria, nós temos, pela primeira vez, medidas estruturantes. Pela primeira vez. Eu dou só um exemplo. Pela primeira vez estão a ser tomadas medidas concretas para a contenção da construção clandestina. Pela primeira vez. Nós vamos apresentar aqui, daqui a nada, e os pilaretes que nós estamos a colocar em toda a praia, pela primeira vez. Nas áreas limítrofes das construções clandestinas, serão colocadas, segundo o Edil Praiense, pilaretes para que se possa separar, de uma forma visível, as áreas que já estão invadidas, pelas construções clandestinas, das outras áreas de moda conter o avanço. Por outro lado, nós vamos colocar também oito contentores nessas áreas, em áreas específicas, áreas que já foram selecionadas, com guardas, com vigilantes, para prestarem serviço durante a noite, porque todos nós sabemos que há noite que essas construções ocorrem. Estamos a reforçar o serviço de guarda municipal com duas viaturas, e todos os guardas que fazem parte desse serviço de vigilância vão ser telemóveis para poderem desempenhar da melhor forma possível no seu trabalho. No período da tarde, será inaugurado o Balcão Único da Câmara Municipal da Praia, na zona de Quebra Canela, entre outras atividades.